Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje mano, finalmente nós estaremos testando a demo do PES 2018 galera Finalmente galera, eu já testei aqui no canal a demo do FIFA, entendeu? FIFA 18 E gostei pra caramba galera, agora nós estaremos testando a do PES mano Também estou jogando no PC, se ligou? Então vamos lá galera Esse daqui é o menu do PES 2018, entendeu? Eu achei ele bem simples Não sei se vai mudar alguma coisa, tipo, com a versão completa do jogo, entendeu? Porque isso aqui é só demonstração, tranquilidade? Eu vou jogar aqui agora galera, uma partida rápida Vou vir em amistoso aqui, pra ver como vai ser Se ligou mano? Se vocês gostarem, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, tranquilo? Então vamos lá ó, deixa eu olhar aqui os times que estão disponíveis galera Na demo, entendeu? A versão de demonstração aqui do jogo Tá o Barcelona, o Borussia, o Liverpool, Inter de Milão, Corinthians O time que vai perder pro meu cruzeiro cabuloso na final da Copa do Brasil Boca Juniors, River Plate, Colo Colo, Argentina, Brasil e Alemanha Se ligou? Então vamos jogar com o Barça mesmo Entendeu galera? Vamos jogar com o Barça Barça e quem galera? Barça e Borussia mano? Vai ser isso mesmo galera, Barça e Borussia, entendeu? Isso aqui tá muito parecido com o do PES 2017 Nessa questão aqui eu acho que não mudou muito Entendeu? Vamos olhar aqui configuração de sistema Que isso aqui não tinha no PES 2017 Essa opção, pelo menos nessa aba aqui não Eu acho que é porque tiraram do menu e trouxeram pra cá Vamos ver aqui ó, configuração de tela de partida Posição do radar aí embaixo, ok, 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 ok Aqui tá tudo ok Velocidade do jogo vai ficar padrão Ajuste de brilho vai ficar padrão Tudo 50 Opções de renderização Aqui Deixa assim mesmo galera, deixa do jeito que tá Entendeu? Configuração de vibração Controle vai ficar isso aqui Isso aqui eu não vou mexer muito não Entendeu? Vamos olhar configurações gerais Estrela, 8 minutos Se ligou Vou deixar 8 minutos Olha porque que eu vou colocar no estrela galera O estrela é o nível mais difícil Entendeu? Eu gravei um vídeo aqui e coloquei no crack mano Só que eu achei muito fácil Que eu ganhei do Borussia de 4 a 1 Entendeu? Eu ganhei do Borussia de 4 a 1 E achei muito fácil Por isso eu estou gravando outro vídeo aqui Pra tá mostrando a vocês Se ligou? Duração da partida vai ser 8 minutos Deixar 8 minutos Número de substituições Substituições 3 Emoções do jogador vou deixar ligado Se ligou? Então vamos lá ó Estádio Vai ser no Camp Nou Galera, de dia Verão A altura da grama vai ser longa E as condições do campo Vou deixar ele molhado galera Porque da outra partida Eu gravei a noite Ficou bem da hora mesmo Mas só que De dia Eu percebi que fica mais bonito Entendeu? O uniforme Eu vou deixar esse uniforme aí mesmo Então simbora pra partida galera Vocês vão ver Que show que tá O PES 2017 O único motivo De eu não postar a primeira partida Que eu gravei É porque Tava muito fácil Eu ganhei de 4 a 1 mesmo galera Aí agora eu vou gravar de novo Aqui tô gravando de novo Pra tá mostrando a vocês Se liga nisso mano Camp Nou galera Olha a cidade lá no fundo velho Olha esses gráficos Olha esses gráficos mano Tá muito foda o PES 2018 galera Muito foda mesmo mano Olha o mosaico aí do Barça ó Jogadores entrando em campo Que é uma parte que tem sombra no gramado Se ligou Mano Eu sinto muito Eu gostei bastante Da demo do FIFA Galera Eu vi que tá bem legal Só que eu acho Que não vai ser esse ano Que o FIFA vai me levar Pro lado deles não viu Eu vou continuar aqui com o PES Porque o PES Tá muito show mano Esse PES 2018 Tá muito top Vocês vão ver aí No decorrer do vídeo mano Minha opinião galera Eu gostei pra caramba do FIFA Não tô criticando Mas eu mano Sou muito fã de PES Olha aí os jogadores se apresentando Olha essa torcida do Barcelona No Camp Nou mano Olha esse mosaico gigante Olha isso Aí a escalação dos jogadores né galera Normal igual mostrou lá do FIFA Vai mostrar a escalação Formação E do outro lado também Vai mostrar o do Borussia mano Se liga Olha a aparência É FIFA Por mais legal que você seja Você não vai conseguir Me levar pro seu lado Esse ano Olha isso mano Olha esses gráficos Galera Comentem aqui Eu vou pegar o PES 2018 Entendeu Eu vou comprar Então comentem aí Se vocês vão querer Ou não Que eu esteja trazendo PES aqui no canal Tranquilidade mano Pode ser rumo ao estrelado Master Liga O que vocês quiserem Galera Online Se ligou Então vamos que vamos mano Olha essa grama galera Pronto pra iniciar Então bora Olha isso velho Sente galera Sente só junto comigo Barcelona e Borussia Já vou começar descendo aqui Pelo lado direito ó Passa Soares Passa Soares Passa Soares Nossa mano Fui travado na hora do chute galera Eu tô sentindo Que a torcida Eu me encantei com a torcida lá do FIFA mano Mas a torcida aqui do PES galera Também tá mais viva Vocês podem perceber aí ó Tô sentindo A torcida um pouco mais viva Entendeu Eles deram Mais atenção Pra torcida Nesse 2018 Vamos ver na versão completa do jogo Que eu creio que vai tá mais bonito ainda Ó Tô tomando pressão aqui É isso aqui que eu quero galera ó Quero que o outro time joga De igual pra igual Entendeu Porque no crack Tá fácil mano Sem maldade Eu espero que eles arrumem isso aí Porque o crack do jogo Tá muito fácil Eu não sei se é eu Que tô jogando muito também né Comenta aí pra eles Saber Mas eu acho que não mano Eu sou ruim pra caramba Aqui no PES E jogo de futebol né mano Meu negócio Quando eu jogo Pra me divertir É ficar jogando Rainbow Six Caraca mano Ó Já vou tomar um gol Não é possível Se eu tomar Eu vou virar Certeza Caraca Tira 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 Boa goleira Não me decepciona não Vamos galera Vamos tentar sair rápido Pro contra-ataque Galera É O jogo mano Eu vi ali ó No início Quando eu entrei pela primeira vez Que tipo É A atualização dos jogadores Tá De maio de 2017 Ou seja O Neymar Ainda está no Barcelona Se ligou Mas tinha opção lá Se eu quisesse É Jogar com jogadores atuais Entendeu Com a escalação dos times atuais Era só eu ir lá na aba de atualizações ao vivo Só que eu não vou fazer isso não Porque vai demorar Entendeu Olha aí o Soares se lamentando Pelo gol que ele perdeu Aí na versão completa do jogo Já vai vir tudo atualizado Entenderam galera Então podem ficar tranquilos Vamos voltar Tira essa bola daí Tira essa bola daí Não vamos perder dentro de casa não Torcida Tá fazendo um papel lindo aí Entendeu Vai Passa no Messi ali E desce Soares Toca e desce Toca e desce Soares Ou você deixa Começa e resolve Caraca O goleiro deles pegou galera O goleiro deles pegou mano Olha isso Olha o replay Se liga Galera Tá bonito o jogo Tá ou não tá Comenta aí mano Eu prefiro pés mano Não tem como galera Prefiro pés Vamos cobrar o escanteio aqui Que eu não quero ver replay do time do Borussia não Olha isso galera Isso aqui mudou Entendeu Que a câmera do PES 2017 Ficava mais pra baixo Tipo no rumo do goleiro Na altura do goleiro ali mais ou menos Entendeu E mudou bastante Olha aí como é que tá Se ligou Eu gostei pra caramba dessa mudança aí Toma aí Vamos descer Tá no pé do Messi de novo Galera Ele é perigoso Esse Sérgio Roberto Tá descendo aqui do lado Vou fazer o cruzamento Lá na área Pro Soares Que golaço Que golaço Que golaço mano Olha isso Nem tinha feito o gol E já comecei a comemorar Porque do jeito que ele armou ali Tava garantido Olha a aparência dos jogadores Mano O PES é muito foda galera Sem criticar o FIFA Olha a torcida mano Tá muito foda também Que golaço do Soares galera Olha isso mano Desci ali com o Messi Entendeu Pela direita Velho Olha o detalhe da torcida Eu não consigo parar de falar isso E olha o golaço de voleio aí Do Soares Olha lá mano Até o pessoal ali de trás Comemorando Olha atrás das Esqueci o nome daquela parada ali velho Do lateral ali Esqueci o nome daquelas placas ali Mas ali Os caras estavam comemorando Os caras que ficam na câmera Mexendo esses trecinhos Entendeu Vamos dar continuidade aqui galera 30 minutos aí Do primeiro tempo Entendeu 1x0 pro Barcelona Com o golaço aí Do Soares Olha isso Só que goleiro ousado Mano Agora eles vão vir com tudo Galera Eles vão querer o empate Olha a tabela Dos jogadores do Borussia Isso Sérgio Roberto Serve pra alguma coisa Vai tentar Tocar longe Olha isso Mandou aqui na área Já mano Ai o cara vai chutar Caraca Que defesa mano Que pancada do malucão lá E o goleiro conseguiu pegar O meu goleiro é muito bom galera Olha isso De primeira mano O cara chutou de Peito do pé Cruzamento pro Borussia Galera A posse de bola Posse de bola não Passe concluídos né mano Passe concluídos 64% pra mim Eita mano Tira, 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 tira Galera Uma parada que eu não sei dar Aqui no pé Entendeu É dribles Entendeu Não consigo dar muitos dribles Aqui não Tira, tira, tira Nossa mano O Sérgio Roberto É muito foda Traga um troféu Pra esse cara aí O cara tirou em cima da linha O goleiro já tinha Tava morto ali na jogada Olha o contra-ataque Vamos Messi Vamos Messi Vamos descer rapidamente Vamos descer rapidamente Faz o lançamento pro Soares Soares Não me decepciona Soares Não me decepciona Soares Quase galera Olha essa jogada mano Não deu pra ir muito rápido mano O Messi ali não conseguiu esticar rápido Entendeu Fiz o lançamento por cima pro Soares ali O jogador do Borussia Deu mole Quase que sai o segundo aí velho Tá louco mano Vambora galera Vamos continuar Chutes a gol O Soares deu 3 Um só foi no gol O outro malucão lá Deu 3 E os 3 Foram no gol Toca no Neymar Soares Neymar Devolve lá na área Boa Neymar Caraca mano Quase que o Messi Pai de cabeça Só faltou passar do goleiro Galera Uma parada que eu tô Meio que percebendo Mano Não sei se é impressão minha Entendeu Mas eu acho que o gramado Também tá ficando Um pouco desgastado Se ligou O gramado aqui do PES Agora também Tá se desgastando um pouco Olha lá A marca da chuteira Dos jogadores lá no chão Entendeu Comentem aí Se é só impressão minha Ou se tá realmente desgastando Vamos tocar aqui mano Do lado esquerdo Eita Fim do primeiro tempo Galera 1x0 aí Para o Barcelona Com o gol Do Luizito Soares Vamos partir Pro segundo tempo Pra gente ver Como é que vai ser Galera Agora tá mostrando Entendeu Primeiro mostra isso aqui Aí depois que eu aperto Confirmar Vai lá E mostra Essa aba Eu achei De início Que ia ser Aquela parte lá só Aí eu não tinha gostado Porque tava feio Aquela parte lá tá feio Aí quando eu vi Essa daqui Eu falei Não Então tá normal Se ligou Olha a cidade lá no fundo Galera Tá muito top Isso aí mano Muito top mesmo Olha esse gráfico Vambora galera Só vamos pro segundo tempo Pelo amor de Deus Tira daí Não vamos tomar Logo no início Do segundo tempo Não Que eles vão ter Tempo pra caramba Pra virar o jogo Vamos tocar aqui Entendeu Posse de bola 44 Pra mim galera Tá no pé Do Luizito Voltei aqui No Iniesta Voltei pro Luizito Luizito Se ligou Olha o Luizito Subindo ali Calma Luizito Calma Luizito Calma Luizito Toca aqui Toca aqui Bate pro gol Nossa O goleiro pegou Calma Messi Calma Messi Toca aqui Messi Aqui também no Iniesta Bate Iniesta Bate Caraca mano O goleiro deles pegou As duas vezes Vamos com calma Vamos com calma Eita mano Olha isso Galera Olha isso Estão chegando Com tudo Tira Tira Daí Tira Boa Eu tava pensando Tentando chutar Mas agora Eu vi ali Que ia ser minha Mesmo Vamos tocar lá No Iniesta Lá no Iniesta Pega Iniesta Caraca Ele deixou passar Pro Neymar Deixou Deixou a pelota No pé do Neymar Se liga Olha o Neymar Desce subindo ali Com o Luizito Caraca Luiz Adiantei Muita bola Ali galera Mano Eu tô correndo Igual a barata Tonta Aqui no campo Olha isso Olha os caras Descendo Calma Passou longe Olha isso Na grama Também Mexeram na grama Galera Agora tá dando Pra ver Mesmo Que ela tá alta Olha a substituição Do time do Borussia Tá da hora Ou não tá Galera Comenta aí Se vocês quiserem Que eu esteja trazendo A torcida do Borussia Uma série de pés Aqui no canal Porque eu vou comprar O jogo Entendeu Comentem aí Que aí eu posso Tá trazendo Comentem se vocês querem Rumo ao Estrelado Master Liga Já deixando bem claro Que eu não sou muito bom Em rumo ao Estrelado Mas eu posso tentar Isso aí por vocês Entendeu Vamos aqui Vamos aqui Cadê Cadê Subindo devagarzinho O time não veio comigo Vamos subir aqui Com o Neymar E botar a bola Lá na área Calma Neymar Calma Neymar Calma Neymar Calma Neymar Olha o menino Neymar Galera Olha o menino Neymar Puxa pra cá Puxa pra cá Eita mano Perdi a bola Perdi a bola Fui tentar fazer gracinha Olha isso Agora deu um contra-ataque Pra eles de graça Calma Sérgio Roberto Você salvou meu time muito É Sérgio Roberto Que tá escrito ali galera Vambora mano Vambora Manda lá no Messi Lá em cima Boa garoto Só que ele não conseguiu pegar Deixou o cara cabecear Olha isso velho Estão tocando a bola Muito bem galera Vamos mandar na área Caraca velho Olha isso Caraca Eu achei que tinha sido gol Mano Mario Boots Galera Assim que acabar Mano Eu vou dar Minhas opiniões Entendeu Igual Eu dei lá no FIFA Que acabar a partida Estou esperando Só o jogo acabar Falei Olha Olha Tentando fazer gracinha Galera Só pra ver Se dava dano Pra fazer isso ainda Só pra saber Caraca galera Olha isso Chuta daí Chuta daí Luizito Nossa velho Mano Do céu Quase que sai Mais um gol Galera Tentei de fora da área Só que não Mano O gramado Tá desgastando Sim galera Agora tá ficando Com a marca Do Do A chuteira Dos jogadores No gramado Você ligou Pode reparar Direitinho Olha ali 77 do segundo tempo Tá na etapa final Entendeu Etapa final E reta final Do jogo Já entramos Na casa Dos últimos 10 minutos Toma Soares Toma Soares Corta bonito Soares Faz o seu Mais uma vez Soares Que golaço Que golaço Galera Olha isso Mano Do céu Que golaço Do Soares Galera Se liga Cortei pra dentro O jogador Nem sabe onde é que ele foi Vai embora Tentou andar de costas Ainda Andar de costas Dá razão Mais um Mano Boa 2x0 pra gente Tá no estrela E mesmo assim Eu ainda tô achando Que tá fácil Você ligou Eu acho que Esse estrela aqui Tem que ser o profissional Do PES Mano Olha isso galera Olha o lançamento Olha o lançamento Do menino Neymar Não deu muito certo não Caraca mano Só vamos galera Só vamos Só vamos Só vamos Ai mano Sai goleiro Sai goleiro Gol do Borussia Falar igual o Galvão Quando o Brasil Toma gol Gol Do Borussia Boa galera 2x1 mano Dei mole ali Na Na defesa Vamos segurar mais o jogo aqui Que eu não quero tomar um empate não Tomar um empate aqui é satanagem né Vamos Neymar Vamos Neymar Levanta lá pro Luizito Nossa Mandou lá no MES No MES Quem é MES Me explica que não Que quem é esse jogador aí Falei MES Aí galera Fim de jogo Entendeu 2x1 para o Barcelona Aqui em cima do Borussia No Camp Nou Entendeu Eu gostei pra caramba do jogo galera Gostei Mas gostei mesmo Se ligou Tô feliz porque Eles deram mais atenção aí Pra torcida Entendeu A torcida agora do PES Tá parecendo Mais viva Entendeu galera Olha aí mano A torcida tá mais parecendo Torcida mesmo Se ligou Gostei também A questão da grama Que eles melhoraram Pra caramba A jogabilidade mudou Um pouquinho galera E tá da hora Entendeu Eu gostei Pra mim ele só tem que melhorar Nessa questão da dificuldade Do jogo Que eu tô achando os níveis Muito fáceis Entendeu Os níveis difíceis Estão fáceis Que era pra ser difícil E tá fácil Se ligou galera Fora isso Tá tudo tranquilo Eu vou continuar com PES Não vou partir pro FIFA não Tranquilidade Comenta aí se vocês vão querer Série de PES Aqui no canal Coloca a hashtag 2000 PES 2018 Que aí eu vou entender Como um sim Tranquilidade Então é isso aí galera Se tiver gostado do vídeo Deixa um like aí Pra tá ajudando Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho aí Que sempre que sair vídeo Você vai ficar por dentro Entendeu Vai ser um dos primeiros a assistir Então é nóis mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau